Hoje vou passar para vocês esse bolinho aqui maravilhoso para vocês fazerem aí para as criançadas levarem para a escola um lanchinho muito, muito saboroso. Vão aí curtindo, compartilhando por favor, ativando o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que eu postar e você que é novo por aqui, por favor, se inscreva. Então vamos acompanhar como fazer esse bolinho aí passo a passo assistindo o vídeo. Vamos à preparação do nosso bolinho individual, assim muito, muito fácil. Eu vou adicionar aqui uma xícara de chá de açúcar, 50 ml de óleo, 3 ovos e vou bater isso aqui muito bem. Agora eu vou adicionar aqui 150 ml de leite, uma colherzinha de café de sal, misturar mais uma vez. Agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo, vou peneirar. misturar novamente. Já misturei bem. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento. 150 gramas de frutas cristalizadas, mas vocês podem estar usando também gotas de chocolate. bem misturado. Agora eu vou reservar. Vou untar um pouquinho de óleo. Terminei de untar. Agora vou colocar a minha massa aqui. E vou levar para assar por uns 20 minutos. Já assou. Ficou no forno por 20 minutos. Agora é só puxar assim. Isso aqui é muito fácil desenformar. Olha. Que bonitinho. Obrigada por terem chegado até aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Falem para mim de que cidade vocês estão me assistindo. Eu vou mandar um beijo especial para cada um. Obrigada por terem curtido, compartilhado, ativado o sininho. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.